Todos nós somos filhos de Deus, mas quando saímos da linha como um trem descardeado, andamos um pouco nas terras do coisa ruim. Quando estamos irados, chegamos bem perto do cão. Depois nos relaxamos, nos acalmamos e voltamos ao caminho de Deus. O homem é assim, com virtudes boas ou ruins, ou as duas bondade e maldade. Afinal, somos seres humanos, somos pecadores e com Virgolino Ferreira da Silva, o Lampião, não seria diferente. Certa vez, lá pelo ano de 1927, Lampião soube por um coiteiro idoso, muito experiente, que um cabo da polícia com o apelido feio de João do Cão, dizia sempre que iria pegar Lampião na unha e lhe daria na cara antes de mandá-lo para a cova. E depois de estudar a vida do sujeito, o coiteiro, seu Diniz, disse que esse sujeito foi um soldado do sargento Lucena e participou do assassinato do seu José Ferreira, pai de Lampião. E que esse sujeito teria chutado, profanado, zumbando do corpo do pobre sertanejo ainda vivo. Depois de ser atingido mortalmente por três balas, só não se sabe se o João do Cão acertou algum disparo no seu José Ferreira. Quando Lampião soube dessa história, ficou irado, furioso, muito inquieto e nervoso. A vontade era de sair naquele momento e procurar o infeliz até no inferno. Mas Lampião não faria isso, era muito estratégico e inteligente. Procurou se acalmar, conversando com Luiz Pedro e com Zé Sereno, as cabeças pensantes do grupo de cangaceiros. Então Lampião manda trazer o velho coiteiro Diniz para o coito, onde se encontrava o rei do cangaço. Quando o velho chegou, o rei do cangaço lhe disse Zéu Diniz, me conta com detalhe, como é que foi mesmo, não se esqueça de nada, por mais que pareça assim meio sem importância. Ah, o que eu sei, averiguei a verdade, né, é que o sujeito tem 40 anos, bate na mulher, já matou muito inocente, Já pegou mulher na marra na frente do marido, olha só que demônio, já tomou terra dos outros, não acredita em Deus não, nem a família percura ele, vive isolado. É usado pelos oficiários mais graduados da polícia para fazer serviço sujo de jagunço, pois coragem e mardade ele tem, sabe? Porque o animal deste ainda está vivo, eu não sei, sei mais ou menos por onde ele anda, sei das manias dele, vou escrever para o senhor num papel, para o senhor não esquecer. Agora Lampião já estava de posse de todo dossiê do cabo João do Cão, Lampião não levou a mal as suas ameaças, dizendo que ia pegá-lo na unha e matá-lo, se todos que disseram isso se acabaram na ponta da viana, em seu punhal ou na bala de seus rifles. Lampião estava babando de ódio, porque o sujeito teria profanado o corpo de seu pai, foi uma falta de respeito muito grande para com o ser humano, e ainda mais sendo seu pai. Lampião era visível a transformação de Lampião, disse que mesmo que se fosse a última coisa a fazer, ele faria, isso não passaria em branco, mas de jeito nenhum. O rei do cangaço cancelou vários encontros e empreitadas, reuniu o grupo e soube que um de seus cangaceiros, o Batatinha, era primo do meliante, e este acrescentou mais detalhes a Lampião, sobre o João do Cão. Então Lampião começou a traçar um plano, juntamente com Batatinha, Luiz Pedro, Zé Sereno, entre outros. Com o plano traçado, seria hora de pôr em prática. O bando chega a um sítio previamente escolhido, por estar apenas três léguas de uma fazenda, que costumeiramente o cabo João do Cão iria quase todos os domingos, para se ajuntar aos jagunços, seus amigos, para beberem e jogar o baralho. Ao amanhecer, Lampião envia um espião, a fim de averiguar se o João do Cão chegou na fazenda piedade. O cangaceiro viu que os trabalhos de cachaça e baralho começaram cedo, lá pelas dez horas da manhã. O cangaceiro volta e diz a Lampião, Meu capitão, cheguei bem perto, e vi ex-arrumando a mesa e abrindo as garrafas de pinga. O baralho na mesa começaram lá para as dez horas da manhã. Lá eu só vi quatro cavalos arriados no quintal, e só vi cinco sujeitos, um deva de seu dom da fazenda, e os outros visitantes. E fiquei à espreita, até ter certeza que um era o João do Cão. Quando brincando, um sujeito disse que ele não queria ser parceiro no baralho de um sujeito que tem o nome de Zé do Cão. Aí ex-riu demais. Vamos embora, cambada. Apreparo os apetrechos. Confere as cartucheiras, e vamos deitar o cabelo. É hoje que a onça vai beber água. E lá se foi Lampião e sua cabroeira, rumo à fazenda piedade. Lampião se arrancha em um mato bem próximo à casa da fazenda, e manda um cangaceiro, vestido com roupa comum, visitar a fazenda com a desculpa de pedir emprego. E lá se foi, chegando na porteira, dá um berro, chamando alguém para o atender. Se aproxima o dono da fazenda e pergunta ao homem o que ele queria. E o cangaceiro, disfarçado, diz, eu sou vaqueiro. Meu nome é Guimercinho. Eu mudei para aqui perto há pouco tempo. Eu queria saber se o senhor está precisando de vaqueiro para trabalhar na fazenda. Estou precisando, sim. Comprei mais de 30 vacas e só tenho um vaqueiro. Ele só não vai dar conta do serviço, não. Eu hoje estou descansando, não sabe? Vem amanhã, pela manhã, já te contrato. Agradeço pelo emprego. O senhor não vai se arrepender, não. Amanhã, cedo, eu volto aqui, em pé. E o cangaceiro volta para o coito. E diz que está tudo calmo. Só tem os cinco homens. Não viu o sinal de mais ninguém. E Lampião não perde tempo. Arrodeia com seus cabras a casa grande. E, de repente, ataca. Entram de uma vez e por todos os lados. Um sujeito deu um tiro e foi baleado, caindo sem vida. O resto levantou as mãos para cima e se renderam. Não tinha saída. Era 30 cangaceiros armados e raivosos. Lampião manda amarrar os quatro sujeitos e diz. Batatinha, qual desses aí é o brabão que chutou meu pai? O cangaceiro Batatinha se aproxima de João do Cão, que é primo dele, e diz. Mas, João, como nós era menino, tu era um menino bonzinho. Mas, depois, com tanta injustiça nessa terra, tu ainda vai entrar para a polícia e fazer a mesma coisa espalhando mardade? Eu entrei, foi para o bando de um justiceiro e tu para o bando de ladrão e assassino, que é a polícia. Você lembra o que você andou falando e fazendo? Pois é. O peixe morre pela boca. Lampião chega perto do João do Cão e diz. Eu quero ver se tu é macho mesmo. Tu ainda sustenta que deu um tiro e chutou a cabeça de meu pai? É, eu dei um tiro, né? Um tiro lá em várias pessoas. Eu fui mandado, né? Eu não sei se foi no seu vosso pai. Seja homem e me fala! De que jeito era o homem que tu chutou? É, tinha um chapéu de pai, 40 anos mais ou menos. E estava com uma espiga de mim na mão, né? Só isso que eu me alemo. Nós estamos com um problema sério para resolver. Este homem era meu pai. Você pode até não ter matado meu pai, mas tu participou da tramóia. Então, se o mundo é muito pequeno para nós dois, vamos duelar. Ninguém vai entrar. Vai ser só nós dois. Eu mandar te matar, não vai acarmar minha raiva, não. Eu tenho que fazer isso e sem covardia. Com as minhas mãos, vou te mostrar o que é ser homem e não covarde. Lampião ordena que eu desamarre e dê uma faca para o vão do cão. O duelo só tem duas regras. A briga é só com nós dois. E só um sai vivo. E o duelo começa. Não se tem notícia de outro duelo a facas que Lampião tenha participado. O negro é feroz. Sabia que sua única chance de sobrevida era acabar com Lampião. Que era igual um gato. O duelo foi feroz. O negro João do Cão também não ficava para trás. E conseguiu cortar as pernas de Lampião. Que voltou ao combate com tudo. No final, Lampião acerta uma cravada. Uma espetada violenta na barriga do cabra. Que caiu abatido. A espetada foi grande. Quase atravessa o cabra cabo da polícia. Lampião se aproxima de João do Cão e diz. Cê pensou que fazia e acontecia pro que é valente. Brabo da polícia. Tu não passa de um macaco fedorento. Tu vai pra casa dos seus parentes. Pros quinto dos infernos. Vai pagar o que fez a meu pai e a muitas pessoas. Mas antes, vou te devolver o chute que tu deu no meu pai. Mardito. E Lampião encheu o cara de pesada. Foi nas pernas, nos peitos, na cabeça, em tudo quanto foi lugar. Depois Lampião finaliza o infeliz com uma espetada de punhar de 70 centímetros. Pronto. João do Cão foi para a casa do Cão. Para as arraias do gancho. Lampião se sentiu com a alma lavada. O sujeito que fez o que fez com tantos inocentes tinha que pagar pelo que fez. Dos cinco homens restava três vivos. E Lampião disse. Vocês vão participar da corrida do desespero. A hora que eu apitar, vocês correm. Depois de dez segundos, nós vamos atirar. Se alguém conseguir entrar no mato, ninguém vai mais atrás, não. Palavra de Lampião. Se escapar, se escapou. Lampião apita e os soldados correram para o mato. Depois de dez segundos cravados no relógio, Lampião e mais cinco cangaceiros, melhores na mira, abriram fogo. Um caiu, mas o outro foi esperto. Corria em zigue-zague, para a esquerda e para a direita. Até que acertaram ele, mas foi de raspão. Se levantou e entrou no mato. E Lampião disse. Tá bom. Deixa esse vivo mesmo. Pelo menos vai contar a história. Esse relato foi colhido pelo neto do soldado Sebastião Aragão dos Reis. O seu Josemar de Aragão dos Reis contava com orgulho que seu avô escapou com vida das mãos de Lampião. Tarefa para poucos. Se você gostou da história, deixe o seu joinha. Dê a sua opinião nos comentários. Clica na sua telinha, meu amigo. Na próxima história do cangaço, tá aí no seu celular. Se inscreva no canal. Sabem por quê? Porque eu fui. Eu estou com medo de Lampião. Eu vou embora.